TIRAI A VENDA DOS OLHOS Salve, Jesus! Já ecoa na mente dos encarnados que algo irá acontecer com a Terra. As religiões, aos poucos, recebem os sinais que apontam para o fim dessa fase terrena e repassam as informações com a linguagem eletiva para os seus fiéis. É uma estratégia adotada pelo alto com os instrutores da Terra, para que um maior número de pessoas possam ser avisadas e, assim, saírem do caminho equivocado que seguem. Muitos já estão se preparando e quando a grande hora, o ápice chegar, só encontrará desprevenidos os incrédulos, aqueles que em nada creem, os descrentes do amor e de uma fé que os sustente. Para esses, não será necessário que chegue o final dos tempos, pois suas almas já vivem nos três dias de trevas. Que a luz do Mestre Jesus, consiga tocar os corações, porque muitos ainda possuem o potencial para mudar as suas vidas, bastando apenas que tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir. Nada do que se passa na Terra está oculto a esta humanidade, paz contra filhos, filhos contra os pais, o aumento dos suicídios, das guerras. Os sinais são claros, irmãos, e eles recrudecerão cada vez mais. Atentem para os sinais, olhem com atenção o oriente. As profecias não se modificaram, elas serão cumpridas, uma a uma. Tirai a venda dos olhos, vós que preferis viver em um mundo hedonista, e que não vos sacrificais nem por vós ou por outrem. Atentai para os sinais, pois que eles estarão cada vez mais claros aos olhos dos homens. No passado, fui duro com o meu povo, visto que eles tinham a índole ruim, má, perversa, precisando de uma mente firme, e uma mão pesada. Hoje, não é mais somente um povo, mas toda a humanidade que caminha no lado perigoso da vida. E se não vier o basta, do alto, os homens se exterminarão e aqui será um planeta deserto e triste. É necessário que a lei de destruição se cumpra neste planeta. Que o Divino Mestre Jesus, com seu coração amoroso, envolva todos aqueles que vibram na sua luz. O Divino Mestre Jesus, com seu coração amoroso, envolva todos os homens. O Divino Mestre Jesus, com seu coração amoroso, envolva todos os homens.